Boa noite, gente. Esperar o pessoal começar a entrar. Boa noite, tudo bem? O pessoal tá começando a entrar aqui. Oi, gente. Sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal de Blitz. A gente tá aqui com uma série de reportagens agora com assessores de comunicação, papo bem bacana que a gente tem feito. E hoje eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa que eu trabalho, tanto que a gente trabalhou junto, a gente criou uma amizade. Eu acho ela uma profissional incrível. Olha aqui, até já vi ela aqui, Tatiana Maranhão, assessora de comunicação da Xuxa Produções. Espera aí, deixa eu te chamar aqui. Gente, todo mundo ouve bem aí a gente? Aguardando. Tati? Tatiana Maranhão. Amiga, você tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem? Tô, porque menina, eu tava com Wi-Fi, né? Não sei o que deu. Tive que botar 4G, daí eu falei, cara, vou ficar com medo. Porque eu sempre fiz com Wi-Fi, mas acho que tá super bem. Você tá linda. Ah, você também. Como sempre. Amiga, eu queria primeiro te agradecer, né? Porque, gente, essa pessoa, ela é mais difícil que a Xuxa de marcar live, sabia? É porque ela não curte. Ela não curte, eu sei disso. Por isso que eu queria te agradecer muito, né? Quando a gente falou, você disse pela nossa parceria, pelo carinho que você tem comigo. Eu queria te agradecer muito, Tati. Eu tô muito feliz de falar com você, sabia? Amiga, falar com você é sempre um prazer enorme. É a primeira live que eu faço, que eu não tô dançando na sala. E eu só acertei porque é você, eu tenho certeza que o papo vai fluir, vai ser incrível. Vai. Eu já participei dessas lives dançando na sala que são maravilhosas. Aliás, Silvio, Dib, Bae, Noize e... Noize, Noize e Eventos. Noize e Eventos, que agora só tá tendo evento na sala, né, amiga? Mas é um marketing tanto, né? É um marketing tanto. Te mete. Tati, sabe o que eu queria começar conversando com você? Vamos falar assim, lá do iniciozinho. Quando você começou? Fala. Antes de começar. Eu fui ontem na casa da Loura. E aí, esse é o seu livro. Eu escolhi esta contracapa, que eu acho a mais linda das duas. Tem duas, né? Você sabe. Tem essa aqui, ó. Tem, eu vi. E tem essa daqui. E aí, com uma dedicatória linda pra você, ó. Ai, que linda. Manda um beijo pra ela. Lúvio pelo amor. Eu adoro um beijo no seu coração. Ai, que linda. Manda um beijo, que eu tô morrendo de saudade. Ela é uma querida, né? Tantos histórios que a gente teve, né, Tati? Muita, muita. Muito legal. Sou uma privilegiada, né? Por ter tido. Mas vamos lá agora. Agora a Tatiana quer entrevistar. Olha só. Eu tava falando, você começou com 10 anos como Paquita, né? Me fala um pouquinho. Nesse tempo todo que você passou lá, a coisa da veia da comunicação, alguém já percebia isso? Você mesma, tipo, vendo a Xuxa dar entrevista, vendo todo aquele furor. Alguém já dizia, pô, essa menina, ela tem algum diferencial? Já tinha alguma coisa de comunicação na tua vida? Ah, Lua. Não sei, porque assim, aconteceu tudo muito sem querer, né? Eu não mandei carta, não teve essa coisa, assim. A minha família é muito artista, né? Meu irmão é cantor. Tem o Bangla Fomega, que é um... Maravilhoso. Um bloco, né, de carnaval aqui no Rio. A minha irmã tinha um conjunto chamado Afrodite Se Quiser. Eu tinha 10 anos. Ela cantava no Chacrinha, no Silvio Santos e tal. Ela foi cantar no Show da Xuxa, me levou. E eu comecei a dançar, enfim, aconteceu. Me chamaram, acharam que dava caldo ali. Essa menina que veio aí, você não quer fazer teste pra Paquita. Naquela época também era 87. A Xuxa tinha acabado de entrar na Globo, ela entrou em 86. Então, ainda era tudo muito novo. As Paquitas não eram, assim... A gente saía na rua, não era... A gente não era conhecida, assim, né? Não tinha tido ainda o bom de disco, de nada disso. E, assim, eu... Sei lá, eu curtia a coisa de estar ali. Eu gostava muito de ler. Eu gostava muito do... Eu sempre curti muito, assim, as mensagens, os bastidores. Eu sempre fui meio lado B nesse sentido. Eu era muito tímida. Eu ficava meio curva, até assim. Eu não gostava muito de aparecer. Era uma coisa meio esquisita pra mim. O tipo de comunicação que a gente tá tendo aqui. Eu não sou muito pra fora nesse sentido. Eu gosto mais da estratégia. Eu gosto mais da coisa por trás, entendeu? Eu sempre fui de pensar essa outra questão da comunicação. Que interessante. E vem cá. E daí, quando... Uma coisa muito legal dizer. Que a Xuxa Produções é que pagou a tua faculdade de jornalismo, né? — Pô, pô. Alguém lá começou... Essa menina que tava fazendo os shows. Você tava já trabalhando na produção de shows. Foi a Xuxa, né? Que pagou, assim, a minha faculdade. Na verdade, eu fazia a produção dos shows. Eu entrei... Quer dizer, eu fiquei como Paquita dos 10 aos 14. Depois, eu fiz uns trabalhos pra São Livre. Acho que com 16, eu voltei pra Xuxa Produções. E comecei a trabalhar com produção de show. Então, a gente teve o Todo de Bem com a Vida. Turnê. Teve a Raiada Xuxa. Isso tudo eu trabalhava na produção dos shows da Xuxa. E trabalhava levando as Paquitas Nova Geração pra fazerem show. E o Quem Dance. Eu cheguei a trabalhar com eles. De levá-los pra fazer os shows. Quer dizer, aí já começou... É, aí já começou. Esse trabalho, né? Mais de produção, de negócio, de venda, de show. Era diferente, né? Era um outro tipo de comunicação. E aí, quando a Xuxa ficou grávida da Sasha, na verdade, a Marlene me chamou e falou Ai, você tá muito bem e tal. A gente acha que você não devia ficar só no operacional, né? Você tem uma coisa bem bacana, assim, pra um trabalho intelectual e tal. Você vai fazer faculdade de jornalismo e você vai ser assessora de imprensa. E assim foi. Na verdade, eu até acho que eu poderia ter escolhido o jornalismo. Mas mais fui escolhida por ele. Foi o que... Foi a Marradona. E como é que foi, assim, essa transição? Por exemplo, eu lembro de mim, né? Meu primeiro estágio foi, olha só, na Cidade de Imprensa da Caixa Econômica Federal. Tipo, burocracia. Bem diferente de redações que eu vim passar em toda a minha vida. Mas eu cheguei lá, nunca tinha trabalhado e você chega meio, né, assim, perdida. Como que foi você... Tudo bem, você já vivia esse mundo, né? Ali, enfim, da Xuxa. Mas chegar na comunicação, né? Estando na faculdade. Porque ela não é uma artista comum. Ela é uma puta artista, né? Ela tá acima. Como que foi pra você, aos poucos, entender isso, Tati? E ver o tamanho da coisa que você tava entrando? Olha, na verdade, eu sempre trabalhei com comunicar, né? Com atendimento, na verdade. Eu era paquita, eu atendia as crianças. Depois, quando eu saí do programa, eu tive uma passagem muito legal. Porque esses dos 14 aos 16, antes de voltar pra Xuxa Produções, com mais ou menos uns 15, 16 anos, eu arrumei um emprego de recepcionista. Enfim, eu fui... Arrasou? É, eu tinha acabado. A gente tava no auge. Eu saí das paquitas. Eu tava no auge de tudo. Do disco. Eu pedi demissão. A gente tava pra pré-estreia do Sonhos de Verão. Então, assim, foi no auge, no auge mesmo. E aí, também, nessa agência, eu trabalhava com atendimento aos clientes e tudo mais. Então, quando eu voltei... E aí, sim, eu comecei a trabalhar com essa coisa de produção e tal. E depois, assessoria de imprensa e a faculdade, eu já tinha, eu acho, essa questão do lidar com as pessoas bem. Essa questão política, né? De saber se colocar, de ter bom senso nas palavras. Porque isso é muito importante pra assessoria de imprensa, gente, né? Muito. A lista, ele é muito curioso. Ele é muito entrão. Ele é muito mais assessor de imprensa. Ele tem que medir as palavras. Ele tem que ser mais estratégico nas relações dele pra conseguir alcançar o que ele quer, enfim. E aí, foi muito valioso. Mas as coisas foram me levando por esse caminho. Então, a transição disso, em tudo da minha vida, foi muito leve. Eu não senti muito. Ela foi, entendeu? Foi naturalmente. Até a faculdade veio naturalmente, né? Veio porque tinha que ser. Aconteceu. E parece que você era a pessoa ali, né? Porque você tá falando essa coisa da política. Gente, eu sou uma pessoa que tô há 20... Não vou nem falar quantos 20 e tantos aí. E acho que eu e você, a gente deve se conhecer por aí, né? Acho que uns 20, porque antes da revista eu já tinha trabalhado na Glam.com, enfim. E a Tatiana é impressionante, sabe? Você consegue lidar com o momento de crise com uma forma muito equilibrada. Isso é algo que você conquistou com o tempo? Batendo cabeça? Porque eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, Tati. Figa, eu acho assim... Eu trabalho com uma pessoa com uma personalidade muito forte, que sabe muito o que quer, né? Uma pessoa que não tem essa coisa de media trainer. A Chuchu é uma pessoa que ela mais me dá aula do que recebe. Uma pessoa que tá na comunicação muito mais do que eu. Então, ela... Às vezes eu acordo numa manhã e falo... Ai, hoje em dia tá super tranquilo. Nossa, hoje em dia tá super tranquilo. De repente, cara, ela escreve alguma coisa, ela fala de algum... Ou de alguma coisa de político, ou faz um post, ou não sei o que. E aquilo vira... Ou alguém tem um meme. Então, isso não é nenhuma crise, né? Isso é um nada. Mas é um nada, né? Mas, na verdade, eu lido com muita calma, porque a minha vida é uma eterna gestão de crise, né? Eu lido com uma pessoa que é uma pessoa muito comentada, que tem uma mídia espontânea muito grande. Realmente. Gostam de falar sobre ela. As pessoas gostam de criticá-la, gostam de elogiá-la. Mas as pessoas gostam de falar sobre ela. Então, eu tô sempre lidando. Você já esteve comigo em vários desses casos. Alguns, assim, meu Deus do céu. É bem difícil lidar, né? Não tem jeito, sabe? Tem que ter calma. Tem que respirar fundo pra você conseguir refletir sobre o que tá acontecendo e saber com jeitinho lidar. É isso, né? Não, mas é porque eu falo isso. Ah, eu acho que o mais importante na comunicação, principalmente na assessoria de comunicação, é as pessoas acreditarem em você, né? E eu sempre falei isso. Não me peça pra mentir. Não me peça pra mentir. Não existe me pedir pra mentir. Porque a minha palavra, ela é a minha maior ferramenta de trabalho. As pessoas precisam acreditar em mim. Eu posso deixar de contar uma coisa que não é interessante pra mim. Mas nunca me pediu sobre alguma coisa. Entendeu? Então, a gente acaba... A gente acaba desenvolvendo relações. Eu me lembro, ainda muito antigamente, eu me lembro do Léo ainda no Extra. E eu me lembro que várias vezes ele ligava pra apurar. E aí eu dizia assim, poxa, Léo, isso... Eu não tô sabendo. Aí eu falava, eu não tô sabendo. Ele ia dizer assim, tá bom, gata? Vou dar. Eu não vou mentir, cara. Mentir eu não vou. Não adianta. É isso. Não, isso é interessantíssimo. É isso que eu ia te falar também. E aí, envolvendo essa relação de troca com a pessoa, né? Porque se você é legal com a pessoa, a pessoa também é legal e vai dar uma coisa sua importante. E às vezes não vai dar tanta importância a uma coisa que não é legal pra você. Isso são relações que a gente constrói dessa forma. Troca e parceria, né? Que são palavras muito interessantes. Mas o que eu ia comentar é que, sabe, que eu conheço grupos de jornalistas, enfim, e são raras. Nunca vi alguém falar isso da Tatiana. Isso é interessante. Porque todos lidam com você. Todos. Todos os veículos têm que chegar, principalmente nessa nossa área. Nessa nossa área de celebridade, enfim, cultura, entretenimento. e eu não vejo. Porque eu acho bacana que você atende todo mundo. Mesmo que você diga não. Eu tenho que falar, né? O não, né, Tati? Não adianta. Ainda mais uma estrela como é a Xuxa. Mas eu acho que isso é muito interessante. Porque às vezes a gente lida com assessorias que nem, né? E você ainda tem esse... Essa calma de... Né? De responder. Conheceu. Você estava no Mural da Fama, lembra? Lembro. Do Cleomir, não é isso? Não, 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 amiga. Não, era de São Paulo. Área VIP. Área VIP. Sim, logo que eu cheguei no Rio. Daí, depois que eu fui para a Globo.com. E depois, caras. É. Assim, eu tento atender todo mundo. Às vezes, tem umas solicitações muito específicas que eu não consigo atender. Mas eu tento, na medida do possível. Também é óbvio. A assessoria de comunicação é estratégico. Não adianta. Então, você monta um cronograma, né? Você... Tipo um plano de mídia, né? Você for o seu cliente a ser também mega arroz de festa, né? Existe assessoria de comunicação justamente para que haja um planejamento do lugar certo. na hora certa, com a pessoa certa, né? Para que aquela imagem possa reverberar da melhor forma possível. Aquele produto, enfim. É isso, né? Mas, sim, a gente tenta atender. Eu tento atender até os fãs. Eles, às vezes, eu não consigo. É verdade. Eles estão atrás de mim com algo em inglês. Me dizem que eu estou sendo bombardeada. Eu já falei. Não tenho como disponibilizar áudio, gente. Socorro. Entendeu? A gravadora precisa disponibilizar. Porque é direito dos outros, enfim. É isso. Estou aguardando. Tati, e como é que foi? Até uma coisa que a gente conversou, eu estava falando no telefone nós duas ontem. Que hoje existe uma diferença. Antigamente, a gente falava em assessoria de imprensa, né? Hoje, a gente fala em assessoria de comunicação. A própria Xuxa te chama de PR, né? De RP dela. O que mudou, Tati, de mais ou menos 10, 15 anos para cá, nesse trabalho, assim, com as redes sociais? Tudo englobou mais? O marketing? Você também acaba fazendo? Queria que você falasse um pouquinho. Tudo mudou. Tudo mudou muito, né? A gente é da época da máquina de escrever, né? Eu estava falando. Eu estava falando em produções. Eu me lembro que compraram um computador 386 que atendia uma sala cheia de gente. A gente dividia aquele computador. Então, a gente fazia uma entrevista com a Xuxa. Eu tirava aquela entrevista. Às vezes, eu passava por fax. Aí, o jornalista ia na Xuxa Produções. Eu pegava as fotos em papel. A gente escolhia. Às vezes, mandava o Botoboy levar. Mandava buscar. Não tinha, não tinha, gente. Não tinha nem como mandar por e-mail foto. Não tinha nada. A comunicação, ela veio para ajudar muito, né? E antes, a gente perdia. Eram poucos veículos, né? A gente tinha mais tempo para conversar, para um cafezinho. A gente tinha mais tempo para um telefone, para um papo. Era muito gostoso, né? Era. Mas a gente não tinha os benefícios dessas ferramentas. Que, meu Deus, hoje em dia é impensável. A gente perdeu o tempo que a gente perdia, né? E, como demandava muito tempo, as coisas eram mais divididas, né? E eu acho que não se dava nem tanta importância para a comunicação. A comunicação, ela ia acontecendo e acabou. Agora, o assessor de comunicação, né? Ele faz um pouco de marketing. Ele é relações públicas. Ele é tudo. Eu acho que a Xuxa está certa quando ela me chama de relações públicas. Porque é uma coisa mais estratégica, né? É uma coisa muito imprensa e mais estratégica. E talvez seja mais isso até realmente que eu faça. Mas eu acho que a comunicação hoje abraçou tudo. E tem que abraçar, né? Uma pessoa para trabalhar nessa área de assessoria de comunicação, ela tem que abraçar. Não pode ficar só esperando o marketing te dar um start de uma direção, né? Você tem que ser meio marketing dentro da sua área. rebolar também suas coisas porque o tempo urge. Não é mais promoçãozinha de jornal. Lembra que a gente fazia promoção dos juros? Você fazia muito. É verdade. Eu ficava lá empacotando aqueles de brinde. Caramba. E vem cá. Hoje vocês usam, por exemplo, é o que você estava falando de crise. Quer dizer, você falou, não, era uma crisezinha. Hoje, por exemplo, existe a página oficial da Xuxa que até de vez em quando vocês mesmo, né? Tati, eu sei que você às vezes publica, você bota equipe, né? E muitas vezes a própria Xuxa fala. Isso acaba te ajudando para em algum momento cessar certo assunto? Isso hoje fica mais fácil do que na época ter que mandar e ligar para cada um e dizer não, não é isso? Ou buscar? A gente, eu não falo pela Xuxa. Não existe isso, né? Quando os posts estão na primeira pessoa, eles são postados pela Xuxa. A Xuxa foi lá, escreveu e postou. Quando a equipe X, ou sou eu ou é o Rodrigo. Ou sou eu ou é o Rodrigo. Nós somos essa equipe que mantemos o conteúdo dessas redes quando não é uma coisa dela. Mas a Xuxa, ela é uma pessoa muito próxima. Eu acho que a rede social aproximou ela muito do público e ela curte esse contato, sabe? Com os admiradores dela. Gosta de conversar com eles. Ela gosta de passar o conteúdo das coisas que ela acredita para eles. Agora ela tem feito um monte de post de veganismo. Isso tudo não tem uma estratégia. Não tem nada. É ela. Ela faz do jeito que ela quer. A rede é dela. A gente entra com as outras coisas. O Rodrigo Bolo, os TBTs. Os fãs estavam pedindo muito para mim o show. Um show... Ai, meu Deus. Eu até esqueci agora do XSBB. Eu falei, Rodrigo, pelo amor de Deus. Me acha tapita. Me acha... O Rô, o Rô, hein? O Rô é maravilhoso também. O amor, ele. Super, que quer fazer, sabe? Ele entende muito, né? Ele tem uma... É impressionante, né? Ah, ele tem uma sensibilidade incrível para vídeo, né? Não, e fora o que ele entende, né? Da própria trajetória da Xuxa, né? Acho interessante. Porque tem que ter alguém ali que lembre de períodos, né? Tem muita coisa aí. É muita história. Deixa eu te perguntar. Quando a gente estava falando essa coisa de planos de mídia, não sei se é esse o nome, enfim, porque sabe que eu não sou totalmente de essa área. Eu acompanhei trabalhos lindos que você fez. Enfim, tanta coisa que a gente passou, né? Os 50 anos da Xuxa. Tanta coisa que eu acompanhei. Mas um dos últimos que eu achei, esse último que você fez do lançamento do Memórias, eu achei que você fez um trabalho lindo, assim. Que é impressionante, como repercutiu em veículos muito, muito grandes, em tudo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho pras pessoas. É um trabalho... É um trabalho, né, Tati? Você botar uma capa no L, você botar uma capa do dono, você botar uma capa da cara, você botar um tal live, você... Eu queria que você falasse um pouquinho desse... Não é só porque a Xuxa vai ser, né? A Xuxa ajuda, claro. Não, a Xuxa é tudo, né? Eu acho que é porque a Xuxa vai ser. Mas não é porque a Xuxa que vai ser legal. Entendeu? Porque nem todo mundo... Exatamente. As pessoas, às vezes, elas querem se... Ah, é uma oportunidade da minha vida. Então, eu vou fazer isso e vou botar um título super sensacionalista e vou fazer uma coisa ruim. Então, esse... Essa estratégia toda da Globo Livros foi muito legal porque eu tenho feito tudo casado, casadíssimo com o Guilherme, que é o nosso amigo. Ah, o Guilherme é maravilhoso. Aliás, eu sabia que ele está me devendo umas perguntas, né? Você cobre dele, por favor. Ah, por favor. Eu falo com ele todo dia. Eu falo com ele o dia inteiro, gente. Eu já estou assim. Estou brincando. Eu já cobrei, tadinha. Ele é uma pessoa muito especial, né? Não só profissionalmente, mas de uma alma... A gente conheceu ele, né? Numa situação que... Boa. Boa. Exatamente. Na verdade, eu conheci ele cantando a coluna da Xuxa. A Xuxa tinha uma coluna infantil todos os dias. Olha ele ali. Aos domingos. Gui! Gui! As minhas respostas, hein, Gui? Está mais difícil que Xuxa. Aí, Gui. Aí, Gui. A gente tinha uma... A Xuxa tinha uma coluna no Extra todos os domingos que ela era replicada no Diário de São Paulo. E o Gui editava essa coluna em São Paulo. Então, conheci o Gui ali. Depois o Gui foi pra quem? A gente teve algumas complicações com a quem por causa de umas matérias. E o Gui conseguiu fazer esse resgate da Xuxa pra revista de uma forma brilhante justamente porque ele é um cara de um bom senso incrível, né? E assim como eu, Lu, a gente não acredita... Não é assim. É claro que eu tenho os meus veículos que eu curto ler e tal, que eu acho que são mais inteligentes. Assim, não é mais inteligente, mas que tem os assuntos que eu gosto mais e tal. Mas mais do que os veículos, a gente constrói relações. Porque hoje você estava na área VIP, você foi pra Caras, hoje você está na Artbleeds, o Gui era do Diário, foi pra quem? Agora está na Globo Livros. E você confiar nas pessoas é o principal, porque ela te leva com você aonde ela for. Então, o mais legal desse trabalho que eu achei, que a gente soube mais do que os veículos pegar as pessoas certas pra que essas entrevistas fossem assim, no tamanho e contadas da forma que a Xuxa merece. Né, Gui? Fala aí. Fala aí, porque... Ele disse que vai me mandar as perguntas, prometo. Na frente da Tati. Que figura. E vem cá, que eu queria te perguntar também. Nesses mais de 30 anos aí de Xuxa Produções e mais de 20 tantos na comunicação, o que que você diria que você mais aprendeu assim com ela pra Tatiana Profissional e pra Tatiana Pessoa? Ah! Pra Tatiana Profissional, tudo, né? Porque eu tô com ela desde que eu tenho 10 anos. Eu tô com 43 anos, gente. Uma vida, né? Muito tempo. Não parece. Obrigada. Agora, pessoal, vou te falar, eu descubro a Xuxa todos os dias. Eu costumo dizer pra ela, aliás, eu tenho dito mais do que nunca pra ela que eu a amo cada dia mais. Assim, eu... Eu a respeito como profissional, mas ela é uma pessoa de uma generosidade realmente... Isso eu sei. Muito grande, sabe? Com qualquer pessoa. Não é... É com qualquer pessoa. E... Enfim, cara. Eu aprendo a cada dia. Mas é uma relação, assim, que... É uma relação que me emociona, porque é uma relação que conta a minha vida inteira, né? São 30 e poucos anos. Então... É... Toda história... Todo show, por exemplo, que ela faz do Xuxa, eu tô ali trabalhando. Quando começa, eu vou lá pra frente. Eu choro. Eu choro quando a Xuxa dessa... Deve passar um filme na tua cabeça, né, Tati? A música me emociona muito. Eu posso estar velhinha que vai me emocionar. É uma coisa que marcou demais minha vida, né? Você teve os teus filhos nessa trajetória, né? Os meninos lindos. Eu acho que tudo, né? E eles participaram também, né? Eu lembro bem. Hoje estão... Menina, maior que você, o Pepe, né? É, o Pepe tá enorme. Enorme. Lindos, cara. Como é que pode? Dependendo da felicidade. Tá na nossa... Sério? Sabia. Tá, tá na nossa... Que legal. Uma área boa, sabia? Acho que a Mária é boa, né? É. Ele é bom. Tem tudo a ver. É bom. Muito legal. Muito legal. Não, esse negócio... Esse lance que você falou de generosidade dela é incrível mesmo. Porque eu, quando eu abri o Art Blitz, né? Lembra que ela fez o Juno daquele vídeo pra mim, né? O que ela ia fazer pra um site que tava começando que nem existe? Ela gravou 40 minutos de um vídeo e que hoje tu vê lá no YouTube é um dos mais assistidos, né? Que encontrei. Né? Um dos mais assistidos. Porque a gente confia em pessoas, né? Em pessoas. É isso. Então, esse trabalho do livro também, pra concluir ele, ele deu muito certo porque o Gui tá nele e o Gui é incrível. Que lindo. E a nossa troca é incrível. A nossa energia juntos. A gente é maior. A gente se pergunta, a gente cria, a gente se fala diariamente. Enfim, foi bom. Ele é um amor. Não? E o Gui, imagina o Gui. O Gui tá ali, Xuxa. Imagina onde esse menino vai parar. Isso ali. Às vezes eu tô falando com o Gui e ele fala assim pra mim, ah, não sei o que, peraí, que é Rita. Aí eu falo, gente. Não, maravilhoso, cara. Maravilhoso. E deixa eu te perguntar também. Outro dia você colocou um post, eu não lembro qual que foi, e você falou alguma coisa que aprendeu muito também sobre feminismo, né? Com a Xuxa, né? Porque a gente, se a gente vai falar em feminismo, ela naquela época dos anos 80, ela já, né? Tantas coisas que ela estava à frente, já era um pouco disso, né? E eu queria saber como você, porque vocês são mulheres aí nas suas produções, né? Tem Mônica, tem você, tem Xuxa. Como que é isso hoje, né? Claro, se eu fosse perguntar pra Xuxa, ela ia começar a falar desde tantos 30 anos atrás o que ela, né? Sofie, ela já colocou isso. Hoje, Tati, de repente, por ser, você serem, né? Trabalhar com uma pessoa como ela, o respeito já, a coisa já é assim? Ou você ainda, por ser mulher, ainda sente certo receio, de repente, conversar com um grande cara? Falar um pouquinho também sobre isso. Eu acho que eu já estou há tanto tempo nisso, eu já estive em tantos segmentos, porque eu já fui artista, depois eu fui entrevistada, depois eu comecei a entrevistar, então, sinceramente, não há nada que me intimide, não. Eu não tenho isso. A minha timidez é uma timidez de... Pra frente da câmera. É, de ir pra frente de um palco, pegar o microfone e começar a falar. Eu não é uma coisa que eu curta. Eu faço, mas não é a coisa que eu gosto mais de fazer dentro da minha área. Mas eu não tenho essa questão, nenhuma questão. Pode ser homem, pode ser o que for. amor, eu tenho muita noção, assim, do meu tamanho, da minha... Da minha... Da minha bagagem, sabe? Com humildade e tal, mas eu não deixo mais ninguém me atropelar nessa vida, não. Eu já fui muito atropelada, mas eu vou te falar que agora tá ruim de me atropelar, sabe? Agora tá ruim. Pode ser quem quiser. Não passo mais por isso, não. Mas sim, claro, acho que todas as mulheres não geraram... Porque a Xuxa Produções sempre foi uma empresa numa maioria de mulheres, né? Nas suas gestões. A gente teve homens, tem homens lá e tal, mas a gente sempre teve mulheres em cargos à frente, né? Muito... Então, isso por si só já é legal. A Xuxa também é uma pessoa muito direta, ela é uma pessoa que não não deixa fazerem o que querem, não. Graças a Deus. Então, a gente tem essa referência de se impor, sabe? Ela sempre sempre me deu isso. Eu já tive algumas situações, já tive situações dela virar pra mim e falar, cara, você tem que botar as pessoas no lugar, não deixa. É aquilo que ela sempre fala. Você não é maior do que ninguém, ninguém é maior do que você. e você tem que botar, você tem que organizar tudo bonitinho, né? Não dá pra... E é um aprendizado. Isso pra mim foi um grande aprendizado. Porque eu tenho uma mania de me botar num cantinho. Eu vou fazendo, mas como eu não gosto muito de aparecer, eu faço o meu e fico num cantinho. Então, agora, eu tô resgatando dentro de mim uma força de ser. de ser tudo que eu construí até aqui, entendeu? De botar pra frente, porque eu acho que eu já tô nessa capacidade, entendeu? Nessa situação. É isso. Sobre essa questão do feminismo, eu não... Assim, eu não... Falou super bem. É isso. Eu não sinto... Talvez eu não sinta tanto hoje por isso, porque eu enfio o pé na porta. Eu acho que é a bagagem. A gente vai aprendendo, Tati, né? É a questão de se colocar, né? E você vem aí com o know-how com ela, que eu acho que é interessantíssimo. É muito legal. E deixa eu tirar uma dúvida também que as pessoas sempre têm dúvida. Tatiana também faz assessoria de Sacha, porque a Xuxa e Sacha fala só um pouquinho também pra gente saber, né? Então, eu não gosto. Gente, olha só. Eu odeio títulos. Rótulos. Odeio rótulos. Luciana perguntou qual é o nome? É assessoria de comunicação em relações públicas. Bota o que você quiser nesse nome, entendeu? É tão chato, né? É chato. Com a Sacha, eu vou funcionando por demandas, na verdade. Eu acho muito legal a relação que a gente tem, porque é uma relação de confiança. Então, quando ela acha que precisa de alguma ajuda, de alguma coisa minha, ela vem, né? e a gente troca e ela é uma pessoa que ouve muito, ela é uma pessoa que troca muito, fala, pô, Tati, é mesmo, não sei o que, cara, você... Ela tem mania de escrever pra mim, cara, você é maravilhosa, obrigada, 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 obrigada. Ela tem umas coisas assim. A Xuxa já tem uma outra idade, né? Então, tem coisas que eu me vejo falando pra Sacha que eu não me vejo falando pra Xuxa. A Xuxa... Como é que ela faz assim? Sério? O que você tá falando? A Xuxa sabe imitar. Não, Marcelinho que sabe. Eu já tive algumas situações assim. Maravilhosa, maravilhosa. Aliás, cada situação que a gente teve... Ela sabe o que ela quer. A Sasha também sabe muito bem o que ela quer, tá? Fala bem, né? Ela tá falando muito bem. Fala bem, é muito moderna, é muito jovem no pensar, no existir, é muito coerente nos discursos. A Sasha é incrível. As entrevistas dela são maravilhosas. É porque tem menos, eu acho, assim. Ela é mais tímida, né? Ela é mais da moda. Então, é uma outra... Ela não é tão exposta quanto a Xuxa, né? Ela não tá nesse entretenimento sem freio que a gente tá com a Xuxa. Mas, cara, a Sasha tem muito o que falar. Ela é de um conteúdo, assim... Ela é incrível. Incrível. Então, assim, não respondi a sua pergunta, na verdade. Porque eu tô aí... Não, você disse que... Não, deu pra entender. Quando tem, ela te pede e você... É assim, né? É a vida. Sem rótulos, tá? Sem rótulos. Como é que é? Minhas regras, que nem a live da Tereza Cristina. Minhas regras. Tati, agora tem um monte de gente. E essa contracapa, que eu acho a mais linda das duas. Tem duas, né? Você sabe? Tem essa aqui, ó. Tem, eu vi. E tem essa daqui. E aí, com uma dedicatória linda pra você, ó. Ai, que linda. Manda um beijo pra ela. Adoro, beijo no seu coração. Ah, que linda. Manda um beijo, que eu tô morrendo de saudade. Ela é uma querida, né? Tantas histórias que a gente teve, né, Tati? Muita, muita. Muito legal. Sou uma privilegiada, né? Por ter tido. Mas vamos lá agora. Agora a Tatiana quer entrevistar. Olha só. Eu tava falando, você começou com 10 anos como Paquita, né? Me fala um pouquinho. Nesse tempo todo que você passou lá, a coisa da veia da comunicação, alguém já percebia isso? Você mesma, tipo, vendo a Xuxa dar entrevista, vendo todo aquele furor. Você, alguém já dizia, pô, essa menina, ela tem algum diferencial? Já tinha alguma coisa de comunicação na tua vida? Ah, Lu, não sei. Porque, assim, foi... Aconteceu tudo muito sem querer, né? Eu não mandei carta, não teve essa coisa, assim. A minha família é muito artista, né? Meu irmão é cantor, tem o Bangalá Fomega, que é um... Maravilhoso. Um bloco, né? De carnaval aqui no Rio. A minha irmã tinha um conjunto chamado Afrodite Se Quiser. Eu tinha 10 anos. Ela cantava no Chacrinha, no Silvio Santos e tal. Ela foi cantar no show da Xuxa, me levou. E eu comecei a dançar. Enfim, aconteceu. Me chamaram. Acharam que dava caldo ali. Essa menina que veio aí, você não quer fazer teste para a Paquita. Naquela época também era 87. A Xuxa tinha acabado de entrar na doba. Ela entrou em 1986. Então, ainda era tudo muito novo. As paquitas não eram, assim... A gente saía na rua. Não era. A gente não era conhecida, assim, né? Não tinha tido endobom de disco, de nada disso. E, assim, eu... Sei lá. Eu curtia a coisa de estar ali. Eu gostava muito de ler. Eu gostava muito do... Eu sempre curti muito, assim, as mensagens, os bastidores. Eu sempre fui meio lado B, nesse sentido. Eu era muito tímida. Eu ficava meio curva, até assim. Eu não gostava muito de aparecer. Era uma coisa meio esquisita para mim. O tipo de comunicação que a gente está tendo aqui. Eu não sou muito para fora, nesse sentido. Eu gosto mais da estratégia. Eu gosto mais da coisa por trás, entendeu? Eu sempre fui da... de pensar essa outra questão da comunicação. Que interessante. E vem cá. E daí, quando... Uma coisa muito legal dizer é que a Xuxa Produções é que pagou a tua faculdade de jornalismo, né? Porra. Alguém lá começou... Essa menina que estava fazendo os shows. Você estava já trabalhando na produção de shows. Foi a Xuxa, né? Que pagou, assim, a minha faculdade. Na verdade, eu fazia a produção dos shows. Eu entrei... Quer dizer, eu fiquei como Paquita. Dos 10 aos 14. Depois, eu fiz uns trabalhos para São Livre. Acho que com 16, eu voltei para a Xuxa Produções e comecei a trabalhar com produção de show. Então, a gente teve o Todo de Bem com a Vida, a turnê, teve a Raiada Xuxa. Isso tudo eu trabalhava na produção dos shows da Xuxa. E trabalhava levando as Paquitas Nova Geração para fazerem show. E o Quem Dance, eu cheguei a trabalhar com eles de levá-los para fazer os shows. Quer dizer, aí já começou... É, aí já começou. Porque esse trabalho, né? Mais de produção, de negócios, de venda, de show. Era diferente, né? Era um outro tipo de comunicação. E aí, quando a Xuxa ficou grávida da Sasha, na verdade, a Marlene me chamou e falou Ah, você está muito bem e tal. A gente acha que você não devia ficar só no operacional, né? Você tem uma coisa bem bacana, assim, para um trabalho intelectual e tal. Você vai fazer faculdade de jornalismo e você vai ser assessora de imprensa. E assim foi. Na verdade, eu até acho que eu poderia ter escolhido o jornalismo, mas mais fui escolhida por ele. Foi o que eu fui. Foi uma marradona. E como é que foi, assim, essa transição? Por exemplo, eu lembro de mim, né? Meu primeiro estágio foi, olha só, na Seria de Imprensa da Caixa Econômica Federal. Tipo, burocracia, bem diferente de redações que eu vim passar em toda a minha vida. Mas eu cheguei lá, nunca tinha trabalhado e você chega meio, né, assim, perdida. Como que foi você... Tudo bem, você já vivia esse mundo, né? Ali, enfim, da Xuxa, mas chegar na comunicação, né? Estando na faculdade, porque ela não é uma artista comum. Ela é uma puta artista, né? Ela está acima. Como que foi para você, aos poucos, entender isso, Tati? E ver o tamanho da coisa que você estava entrando? Olha, na verdade, eu sempre trabalhei com comunicar, né? Com atendimento, na verdade. Eu era paquita, eu atendia as crianças. Depois, quando eu saí do programa, eu tive uma passagem muito legal, porque esses dos 14 aos 16, antes de voltar para a Xuxa Produções, mais ou menos uns 15, 16 anos, eu arrumei um emprego de recepcionista. Enfim, eu fui... Arrasou? É, e eu tinha acabado, a gente estava no auge, eu saí das paquitas, eu estava no auge de tudo, do disco. Eu pedi demissão, a gente estava para a pré-estreia do Sonhos de Verão. Então, assim, foi no auge, no auge mesmo. E aí, também, nessa agência, eu trabalhava com atendimento, aos clientes e tudo mais. Então, quando eu voltei, e aí, sim, eu comecei a trabalhar com essa coisa de produção e tal, e depois a assessoria de imprensa e a faculdade, eu já tinha, eu acho, essa questão do lidar com as pessoas bem, essa questão política, de saber se colocar, de ter bom senso nas palavras, porque isso é muito importante para a assessoria de imprensa, gente. Muito. A lista, ele é muito curioso, ele é muito entrão, ele é muito mais assessor de imprensa, ele tem que medir as palavras, ele tem que ser mais estratégico nas relações dele para conseguir alcançar o que ele quer, enfim. E aí, foi muito valioso, mas as coisas foram me levando por esse caminho. Então, a transição disso, em tudo da minha vida, foi muito leve, eu não senti muito. Ela foi, entendeu? Foi naturalmente. Até a faculdade veio naturalmente, né? Veio porque tinha que ser. Aconteceu. E parece que você era a pessoa ali, né? Porque você está falando essa coisa da política. Gente, eu sou uma pessoa que estou há 20, não vou nem falar quantos 20 e tantos, né? E acho que eu e você, a gente deve se conhecer por aí, né? Acho que estou uns 20, porque antes da revista, eu já tinha trabalhado na Glam.com, enfim. E a Tatiana é impressionante, sabe? Você consegue lidar com o momento de crise com uma forma muito equilibrada. Isso é algo que você conquistou com o tempo? Batendo cabeça? Porque eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, Tati. Fica, eu acho assim, eu trabalho com uma pessoa com uma personalidade muito forte que sabe muito o que quer, né? Uma pessoa que não tem essa coisa de media trainer. Acho que é uma pessoa que ela mais me dá aula do que recebe. É uma pessoa que está na comunicação muito mais do que eu. Então, ela... Às vezes eu acordo numa manhã e falo Ai, hoje em dia está super tranquilo. Nossa, hoje em dia está super tranquilo. De repente, cara, ela escreve alguma coisa, ela fala de algum... Ou de alguma coisa de político, ou faz um post, ou não sei o quê. E aquilo vira... Ou alguém tem um meme. Então, isso não é nenhuma crise, né? Isso é um nada. Mas é um nada, né? Mas, na verdade, eu lido com muita calma porque a minha vida é uma eterna gestão de crise, né? Eu lido com uma pessoa que é uma pessoa muito comentada, que tem uma mídia espontânea muito grande. Extremamente. Gostam de falar sobre ela. As pessoas gostam de criticá-la, gostam de elogiá-la. Mas as pessoas gostam de falar sobre ela. Então, eu estou sempre lidando. Você já esteve comigo em vários desses casos. Alguns, assim... Meu Deus do céu! É difícil lidar, né? Não tem jeito, sabe? Tem que ter calma. Tem que respirar fundo para você conseguir refletir sobre o que está acontecendo e saber com jeitinho lidar. É isso, né? Não, mas é porque eu falo isso... Eu acho que o mais importante na comunicação, principalmente na assessoria de comunicação, é as pessoas acreditarem em você, né? E eu sempre falei isso. Não me peça para mentir. Não me peça para mentir. Não existe me pedir para mentir. Porque a minha palavra, ela é a minha maior ferramenta de trabalho. As pessoas precisam acreditar em mim. Eu posso deixar de contar uma coisa que não é interessante para mim, mas nunca me pedir sobre alguma coisa. Entendeu? Então, a gente acaba... A gente acaba desenvolvendo relações. Eu me lembro, ainda muito antigamente, eu me lembro do Léo ainda no Extra. E eu me lembro que várias vezes ele ligava para apurar. E aí eu dizia assim, poxa, Léo, isso... Eu não estou sabendo. Aí eu falava, eu não estou sabendo. Ele ia dizer assim, tá bom, gata, vou dar. Eu não vou mentir, cara. Mentir eu não vou. Não adianta. É isso. Isso é interessantíssimo. É isso que eu ia te falar também. Envolvendo essa relação de troca com a pessoa, né? Porque se você é legal com a pessoa, a pessoa também é legal e vai dar uma coisa sua importante. Às vezes, não vai dar tanta importância a uma coisa que não é legal para você. Isso são relações que a gente constrói dessa forma. Troca e parceria, né? Que são palavras muito interessantes. Mas o que eu ia comentar é que, sabe, que eu conheço grupos de jornalistas, enfim, e são raras. Nunca vi alguém falar isso da Tatiana. Isso é interessante. Porque todos lidam com você. Todos. Todos os veículos têm que chegar, principalmente nessa nossa área. Nessa nossa área de celebridade, enfim, cultura, entretenimento. E eu não vejo, porque eu acho bacana que você atende todo mundo. Mesmo que você diga não. Eu tenho que falar, né? Ou não, né, Tati? Não adianta. Ainda mais uma estrela como é a Xuxa. Mas eu acho que isso é muito interessante. Porque às vezes a gente lida com assessorias que nem, né? E você ainda tem esse... Palma de, né? De responder. Conheceu. Você estava no Mural da Fama, lembra? Lembro. Do Cleomir, não é isso? Não, 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 amiga. Não, era de São Paulo. Área VIP. Área VIP. Sim, logo que eu cheguei no Rio. Daí, depois que eu fui para a Globo.com. É. E depois, caras. É. Assim, eu tento atender todo mundo. Às vezes, tem umas solicitações muito específicas que eu não consigo atender. Mas eu tento, na medida do possível, também é óbvio. A assessoria de comunicação é estratégico. Não adianta. Então, você monta um cronograma, né? Você... Tipo um plano de mídia, né? Você... ...por o seu cliente a ser também mega rojo de festa, né? Existe assessoria de comunicação justamente para que haja um planejamento do lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, né? Para que aquela imagem possa reverberar da melhor forma possível aquele produto, enfim. É isso, né? Mas, sim, a gente tenta atender. Eu tento atender até os fãs. Eles, às vezes, eu não consigo. É verdade. Estão atrás de mim com algo em inglês e me dizem que eu estou sendo bombardeada. Eu já falei. Não tenho como disponibilizar áudio, gente. Socorro! Entendeu? A gravadora precisa disponibilizar porque é direito dos outros. Enfim. É isso. Estou aguardando. E como é que foi? Até uma coisa que a gente conversou estava falando de telefone nas duas ontem, que hoje existe uma diferença. Antigamente, a gente falava em assessoria de imprensa, né? Hoje, a gente fala em assessoria de comunicação. A própria Xuxa te chama de PR, né? De RP dela. O que mudou, Tati, de mais ou menos 10, 15 anos para cá nesse trabalho, assim, com as redes sociais? Tudo englobou mais? O marketing? Você também acaba fazendo? Queria que você falasse um pouquinho. Tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou muito, né? A gente é da época da máquina de escrever, né? Eu estava falando em produção de produções. Eu me lembro que compraram um computador 386 que atendia uma sala cheia de gente. A gente dividia aquele computador. Então, eu fazia uma entrevista com a Xuxa, eu tirava aquela entrevista. Às vezes, eu passava por fax. Aí, o jornalista ia na Xuxa Produções, eu pegava as fotos em papel, a gente escolhia. Às vezes, mandava o Botoboy levar, mandava buscar. Não tinha, não tinha, gente. Não tinha nem como mandar por e-mail foto, não tinha nada. Cara! A comunicação, ela veio para ajudar muito, né? E antes, a gente perdia, eram poucos veículos, né? A gente tinha mais tempo para conversar, para um cafezinho, a gente tinha mais tempo para um telefone, para um papo. Era muito gostoso, né? Mas a gente não tinha os benefícios dessas ferramentas, que, meu Deus, hoje em dia é impensável. A gente perdeu o tempo que a gente perdia, né? E, como demandava muito tempo, as coisas eram mais divididas, né? E eu acho que não se dava nem tanta importância para a comunicação. A comunicação, ela ia acontecendo e acabou. Agora, o assessor de comunicação, né? Ele faz um pouco de marketing, ele é relações públicas, ele é tudo. Eu acho que a Xuxa está certa quando ela me chama de relações públicas, porque é uma coisa mais estratégica, né? É uma coisa muito imprensa e mais estratégica e talvez seja mais isso até realmente que eu faça. Mas, eu acho que a comunicação hoje abraçou tudo e tem que abraçar, né? Uma pessoa para trabalhar nessa área de assessoria de comunicação, ela tem que abraçar, não pode ficar só esperando o marketing te dar um start de uma direção, né? Você tem que ser meio marketing dentro da sua área, bolar também suas coisas, porque o tempo urge, não é mais promoçãozinha de jornal. Lembra que a gente fazia a promoção dos vídeos? Você fazia muito, é verdade. Eu ficava lá empacotando aqueles brindes. E vem cá, hoje vocês usam, por exemplo, é o que você estava falando de crise, quer dizer, você falou, não, era uma crisezinha. Hoje, por exemplo, existe a página oficial da Xuxa, que até de vez em quando vocês mesmo, Tati, eu sei que você às vezes publica, você bota equipe, e muitas vezes a própria Xuxa fala. Isso acaba te ajudando para em algum momento cessar certo assunto? Isso hoje fica mais fácil do que na época ter que mandar e ligar para cada um e dizer não, não é isso, ou buscar? A gente, eu não falo pela Xuxa, não existe isso, né? Quando os posts estão na primeira pessoa, eles são postados pela Xuxa. A Xuxa foi lá, escreveu e postou. Quando a equipe X, ou sou eu, ou é o Rodrigo. Ou sou eu, é o Rodrigo. Nós somos essa equipe que mantemos o conteúdo dessas redes quando não é uma coisa dela. Mas a Xuxa, ela é uma pessoa muito próxima, né? Eu acho que a rede social aproximou ela muito do público e ela curte esse contato, sabe? Com os admiradores dela, gosta de conversar com eles, ela gosta de passar o conteúdo das coisas que ela acredita pra eles. Agora ela tem feito um monte de post de veganismo. Isso tudo não tem uma estratégia, não tem nada. É ela. Ela faz do jeito que ela quer, né? A rede é dela, né? A gente entra com as outras coisas. O Rodrigo Bola, os TBTs, os fãs estavam pedindo muito pra mim o show, é... O show... Ai, meu Deus, eu até esqueci agora do XSBB, não sei o que. Eu falei, Rodrigo, pelo amor de Deus, me acha da vida. Me acha da vida? O Rô, o Rô, hein? O Rô, maravilhoso também. O amor, ele. Super, que quer fazer, sabe? A gente quer... Ele entende muito, né? Ele tem uma... Ele é impressionante, né? Ah, ele tem uma sensibilidade incrível pra vídeo, né? Não, e fora o que ele entende, né? Da própria trajetória da Xuxa, né? Acho interessante, porque tem que ter alguém ali que lembre de períodos, né? Tem muita coisa aí, é muita história. Deixa eu te perguntar, quando a gente tava falando essa coisa de planos de mídia, não sei se é esse o nome, enfim, porque sabe que eu não sou totalmente de essa área. Eu acompanhei trabalhos lindos que você fez, enfim, tanta coisa que a gente passou, Os 50 anos da Xuxa, tanta coisa que eu acompanhei, mas um dos últimos que eu achei, esse último que você fez do lançamento do Memórias, eu achei que você fez um trabalho lindo, assim, que é impressionante como repercutiu em veículos muito, muito grandes, em tudo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho pras pessoas, é um trabalho, é um trabalho, né, Tati? Você botar uma capa no ela, você botar uma capa do dono, você botar uma capa da cara, você botar um tal live, você... Eu queria que você falasse um pouquinho desse, não é só porque a Xuxa vai ser, né? A Xuxa ajuda, claro. É, não, a Xuxa é tudo, né? Eu acho que é porque a Xuxa vai ser, mas não é porque a Xuxa que vai ser legal, entendeu? Porque nem todo mundo... Exatamente. As pessoas, às vezes, elas querem se... Ah, é uma oportunidade da minha vida, então eu vou fazer isso e vou botar um título super sensacionalista e vou fazer uma coisa ruim. Então, esse... Essa estratégia toda da Globo Livros foi muito legal porque eu tenho feito tudo casado, casadíssimo com o Guilherme, que é o nosso amigo, que é muito... Maravilhoso. Aliás, eu sabia que ele está me devendo umas perguntas, você cobre dele, por favor. Ah, por favor, eu falo com ele todo dia, eu falo com ele o dia inteiro, gente. Eu já estou assim... Eu estou brincando, eu já cobrei, tadinha. Ele é uma pessoa muito especial, não só profissionalmente, mas de uma alma... A gente conheceu ele, né? Numa situação que... Boa. Boa, eu conheci ele, exatamente. Na verdade, eu conheci ele cantando a coluna da Xuxa. A Xuxa tinha uma coluna infantil todos os dias. Olha ele ali. A Xuxa tinha uma coluna no Extra todos os domingos, que ela era replicada no Diário de São Paulo. E o Gui editava essa coluna em São Paulo. Então, eu conheci o Gui ali. Depois o Gui foi pra quem? A gente teve algumas complicações com a quem por causa de umas matérias. E o Gui... O Gui conseguiu fazer esse resgate da Xuxa pra Revista de uma forma brilhante, justamente porque ele é um cara de um bom senso incrível, né? E assim como eu, Lu, a gente não acredita... Não é assim. É claro que eu tenho os meus veículos que eu curto ler e tal, que eu acho que são mais inteligentes. Assim, não é mais inteligente, mas que tem os assuntos que eu gosto mais e tal. Mas mais do que os veículos, a gente constrói relações. Porque hoje, você estava na área VIP, você foi pra Caras, hoje você está na Artbleeds, o Gui era do diário, foi pra quem? Agora está na Globo Livros. E você confiar nas pessoas, é o principal, porque ela te leva com você aonde ela for. Então, o mais legal desse trabalho que eu achei é que a gente soube mais do que os veículos pegar as pessoas certas para que essas entrevistas fossem assim, no tamanho e contadas da forma que a Xuxa merece. Né, Gui? Fala aí. Fala aí, porque... Ele disse que vai me mandar as perguntas, prometo. Na frente da Tati. Que figura. E vem cá, que eu queria te perguntar também. Nesses mais de 30 anos aí, de Xuxa Produções e mais de 20 e tantos na comunicação, o que você diria que você mais aprendeu assim com ela para a Tatiana Profissional e para a Tatiana Pessoa? Ah! Para a Tatiana Profissional, tudo, né? Porque eu estou com ela desde que eu tenho 10 anos. Eu estou com 43 anos, gente. Uma vida, né? Muito tempo. Não parece. Obrigada. Agora, pessoal, vou te falar, eu descubro a Xuxa todos os dias. Eu costumo dizer para ela, aliás, eu tenho dito mais do que nunca para ela que eu a amo cada dia mais. Assim, eu... Eu a respeito como profissional, mas ela é uma pessoa de uma generosidade realmente... Isso eu sei. Muito grande, sabe? Com qualquer pessoa. Não é... É com qualquer pessoa. E... Enfim, cara. Eu aprendo a cada dia. Mas é uma relação assim que... É uma relação que me emociona, porque é uma relação que conta a minha vida inteira, né? São 30 e poucos anos. Então... É... Toda história... Todo show, por exemplo, que ela faz do Xuxa, eu estou ali trabalhando. Quando começa, eu vou lá para frente. Eu choro. Eu choro quando a Xuxa desce. Deve passar um filme na tua cabeça, né, Tati? A música me emociona muito. Eu posso estar velhinha que vai me emocionar. É uma coisa que marcou demais minha vida, né? Você teve os teus filhos nessa trajetória, né? Os meninos lindos. Eu acho que tudo, né? E eles participaram também, né? Eu lembro bem. Hoje estão... Menina, maior que você, o Pepe, né? É, o Pepe está enorme. Enorme. Lindos, cara. Como é que pode? O Pepe está com a felicidade. Está na nossa... Sério? Sabia. Que legal. Uma área boa, sabia? Acho que a Mária é boa, né? É. Ele é bom. Tem tudo a ver. É bom. Muito legal. Muito legal. Não, esse negócio, esse lance que você falou de generosidade dela é incrível mesmo. Porque eu, quando eu abri o Art Blitz, né? Lembra que ela fez junto àquele vídeo para mim, né? O que ela ia fazer para um site que estava começando que nem existe? Ela gravou 40 minutos de um vídeo e que hoje tu vê lá no YouTube é um dos mais gostos, né? Eu encontrei. Né? Um dos mais gostos. porque a gente confia em pessoas, né? Em pessoas. É isso. Então, esse trabalho do livro também, para concluir ele, ele deu muito certo porque o Gui está nele e o Gui é incrível. É lindo. E a nossa troca é incrível. A nossa energia juntos, a gente é maior. A gente se pergunta, a gente cria, a gente se fala diariamente. Enfim, foi bom. Ele é um amor. Não? E o Gui? Imagina lá. O Gui está ali, Xuxa. Imagina onde esse menino vai parar. Isso ali. Às vezes eu estou falando com o Gui e ele fala assim para mim, ah, não sei o que, peraí, que é Rita. Aí eu falo, gente... Não, maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo. E deixa eu te perguntar também. Outro dia você colocou um post, eu não lembro qual que foi, e você falou alguma coisa que aprendeu muito também sobre feminismo, né? Com a Xuxa, né? Porque a gente, se a gente vai falar em feminismo, ela naquela época dos anos 80, ela já, né? Tantas coisas que ela estava à frente já era um pouco disso, né? E eu queria saber como você, porque vocês são mulheres aí nas suas produções, né? Tem Mônica, tem você, tem Xuxa. Como que é isso hoje, né? Claro, se eu fosse perguntar para a Xuxa, ela ia começar a falar desde tantos 30 anos atrás o que ela sofri, ela já colocou isso. Hoje, Tati, de repente, por ser, você ser, né, trabalhar com uma pessoa como ela, o respeito já, a coisa já é assim? Ou você ainda, por ser mulher, ainda sente certo receio, de repente, conversar com um grande cara? Fala um pouquinho também sobre isso. Eu acho que eu já estou há tanto tempo nisso, eu já tive em tantos segmentos, porque eu já fui artista, depois eu fui entrevistada, depois eu comecei a entrevistar, então, sinceramente, não há nada que me intimide, não. Eu não tenho isso. A minha timidez é uma timidez de aparecer. Para frente da câmera. É, para frente de um palco, pegar o microfone e começar a falar. Não é uma coisa que eu curta. Eu faço, mas não é a coisa que eu gosto mais de fazer dentro da minha área. Mas eu não tenho essa questão, nenhuma questão. Pode ser homem, pode ser o que for. Eu tenho muita noção, assim, do meu tamanho, da minha bagagem, sabe? Assim, com humildade e tal, mas eu não deixo mais ninguém me atropelar nessa vida, não. Eu já fui muito atropelada, mas eu vou te falar que agora está ruim de me atropelar, sabe? Agora está ruim. Pode vir quem quiser. Não passo mais por isso, não. Mas sim, claro, acho que todas as mulheres não geraram... Porque a Xuxa Produções sempre foi uma empresa numa maioria de mulheres, né? Nas suas gestões. A gente teve homens, tem homens lá e tal, mas a gente sempre teve mulheres em cargos à frente, né? Muito... Então, isso por si só já é legal. A Xuxa também é uma pessoa muito direta, ela é uma pessoa que não deixa fazerem o que querem, não. Graças a Deus. Então, a gente tem essa referência de se impor, sabe? Ela sempre... Sempre me deu isso. Eu já tive algumas situações, já tive situações dela virar pra mim e falar, cara, você tem que botar as pessoas no lugar, não deixa. É aquilo que ela sempre fala. Você não é maior do que ninguém, ninguém é maior do que você e você tem que botar... Você tem que organizar tudo bonitinho, né? Não dá pra... E é um aprendizado. Isso pra mim foi um grande aprendizado. Porque eu tenho uma mania de me botar num cantinho. Eu vou fazendo, mas como eu não gosto muito de aparecer, eu faço o meu e fico num cantinho. Então, agora, eu tô resgatando dentro de mim uma força de ser. De ser tudo que eu construí até aqui, entendeu? de botar pra frente. Porque eu acho que eu já tô nessa capacidade, entendeu? Nessa situação. É isso. Sobre essa questão do feminismo, eu não... Assim, eu não... Falou super bem. É isso. Eu não sinto... Talvez eu não sinta tanto hoje por isso. Porque eu enfio o pé na porta. Eu acho que é a bagagem. A gente vai aprendendo, Tati. É a questão de se colocar, né? E você vem aí com o know-how com ela, que eu acho que é interessantíssimo. É muito legal. E deixa eu tirar uma dúvida também que as pessoas sempre têm dúvida. Tatiana também faz assessoria de Sacha? Porque é Xuxa e Sacha fala só um pouquinho também pra gente saber, né? Então, eu não gosto. Gente, olha só. Eu odeio títulos. Rótulos. Odeio rótulos. Luciana perguntou qual é o nome? Assessoria de comunicação em relações públicas. Bota o que você quiser nesse nome, entendeu? É tão chato, né? É chato. Com a Sacha, eu vou funcionando por demandas, na verdade. Eu acho muito legal a relação que a gente tem porque é uma relação de confiança. Então, quando ela acha que precisa de alguma ajuda, de alguma coisa minha, ela vem, né? E a gente troca e ela é uma pessoa que ouve muito. Ela é uma pessoa que troca muito. Fala, pô, Tati, é mesmo. Não sei o que. Cara, você... Ela tem mania de escrever pra mim. Cara, você é maravilhosa. Obrigada, 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 obrigada. Ela tem umas coisas assim. A Xuxa já tem uma outra idade, né? Então, tem coisas que eu me vejo falando pra Sacha que eu não me vejo falando pra Xuxa. A Xuxa... Sério? Como é que ela faz assim? Sério? O que você tá falando? A Xuxa sabe imitar. Não, o Marcelinho que sabe. Eu já tive algumas situações assim. Maravilhosa. Maravilhosa. Aliás, cada situação que a gente teve... Ela sabe o que ela quer. A Sacha também sabe muito bem o que ela quer, tá? Fala bem, né? Ela tá falando muito bem. Fala bem. É muito moderna. É muito jovem no pensar, no existir. É muito coerente nos discursos. A Sacha é incrível. As entrevistas dela são maravilhosas. É porque tem menos, eu acho. Ela é mais tímida, né? Ela é mais da moda. Então, é uma outra... Ela não é tão exposta quanto a Xuxa, né? Ela não tá nesse entretenimento sem freio que a gente tá com a Xuxa. Mas, cara, a Sacha tem muito o que falar. Ela é de um conteúdo, assim... Ela é incrível. Incrível. Então, assim, não respondi a sua pergunta, na verdade. Porque eu tô... Não, você disse que atende todo mundo. Não, deu pra entender. Quando tem, ela te pede, você... É assim, né? É a vida. Sem rótulos, tá? Sem rótulos. Como é que é? Minhas regras, que nem a live da Tereza Cristina. Minhas regras. Tati, agora tem um monte de gente perguntando. Vamos falar um pouquinho? Porque eu acho que é legal também daquela época de Paquita. que você mais lembra? Você foi muito feliz naquela época? Porque tem gente que... Cada uma... Queria que você falasse um pouco. Eu fui muito feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz, né? Mas eu acho que eu fui uma pessoa muito privilegiada, assim, nesse sentido. Porque... Na verdade, assim, eu entrei... Eu comecei a trabalhar com 10 anos. Então, quando eu entrei no show da Xuxa, tinha a primeira geração, que já era mais velha, né? E elas tinham uma relação mais de amizade com a Xuxa, eu acho. Porque a relação dela... A idade delas era uma idade que casava mais, né? A gente era muito criança. Era a Andréia? As duas Andréias? Era a Andréia Veiga, a Andréia Faria, Andréia, a Catu, Ana Paula Guimarães e a Louise Wicherman. Ah, a Louise. Entrei. Tinha essas quatro, já tinha entrado a Roberta, a Chiquitita, que é da minha geração, que também era pequenininha. Então, o olhar da primeira geração é um olhar muito de amizade, né? Muito de... Mais de igual pra igual. A gente, quando entrou, a gente, a Xuxa, era uma diva. Ela era uma boneca que tiraram da caixinha, entendeu? Do pacote, assim. A gente tinha um olhar de fã. E tem até hoje. Eu, quando falo, às vezes, com a Xuxa, quando eu falo da Priscila, Priscila, então, é demais. Ana Paula, da Roberta, da Cá. É um olhar diferente. É um olhar que não... A Priscila, cara, a Xuxa pode falar o que ela quiser. Porque ela vai estar sempre certa. Não tem... Ela está acima do bem e mal. É, é. Para essa geração das Itas, né? Para essa geração que as pessoas falam fada madrinha, essa geraçãozinha menorzinha que eu fiz parte, era uma geração de um olhar de muita admiração. De fã mesmo, sabe? De você olhar e falar cara, que... Era isso, assim. E dentro desse universo todo muito mágico, gente, a gente foi muito feliz. Eu acho que eu posso falar por todas nós. A gente foi muito feliz. É claro que tem as disciplinas, as exigências, tem... Mas, num todo, meu Deus do céu, né? O saldo é muito mais positivo do que qualquer outra coisa. A gente viveu um mundo de sonhos. Até quando a gente começou a entrar na pré-adolescência. Imagina, a gente era paquita. Os gatinhos todos queriam... Os paquitas eram tudo gatinhos, né? Eu podia estar do jeito que eu quisesse, amor. Eu estava com todos os pesos da face da terra. meio maravilhosa. Estava lá sempre namorando, maravilhosa, linda. Sempre me achando linda, porque também... Vamos lá. Pois é. Eu, em qualquer corpo que eu tive, eu sempre me admirei. Não é, gente? Veja bem. Aquela metida. Não é isso. Eu quero dizer assim, me admirar como pessoa. Eu sempre banquei muito, né? Eu saí do show da Xuxa com 14 anos no nosso auge. Eu pedi demissão. Foi uma atitude muito, eu acho, madura para uma criança, né? Eu era muito certa. Tem 14 anos naquela época? É. Então, eu sempre admirei isso em mim. Então, eu gostava dessa minha forma de organizar as coisas. Eu fui muito feliz ali, gente. Demais. as viagens, as histórias que a gente tem. Esse grupo de meninas incríveis, entendeu? Eu sou todas, todas elas, sem exceção. Todas são maravilhosas. Cada uma dentro das suas qualidades e defeitos. Mas eu tenho um amor. Não é carinho, não. É amor. Eu tenho um amor de família por essas meninas. Vocês têm grupos, né, Tati? No zap? Tem grupos de cada... Vocês se reuniram recentemente? Tem um grupo de todas as gerações juntas que é muito legal. Eu acho que é o que mais a gente se fala até. É o que a gente mais tem usado, assim, ultimamente. É muito legal. Eu imagino o conteúdo ali, né? Deve ser interessante. Ah, tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Que legal. Não, é legal que cada uma achou, né, o seu caminho também, né? E acho que é tão bom lembrar. Imagina, vocês foram vitriosas. Vocês conquistaram na época o que toda menina queria, né, Tati? Era... Não sei quantas mil, né, pra uma vaga na época. Eu lembro disso. Eu tava no sul, morava no sul. É, quando eu entrei... Acompanhava. Assim, quando eu entrei... Outro dia eu tava conversando com a Andresa e eu achei muito legal esse olhar, assim. Quando a minha geração entrou, a gente queria estar perto da Xuxa só. Não tinha disco, não tinha filme, não tinha. Não era uma profissão ainda. As pessoas não reconheciam a gente na rua. A gente ia pro Tivoli Parque. Ninguém sabia quem a gente era. Então, a gente, quando entrou, a gente queria fazer parte daquele mundo dos sonhos até perto da Xuxa. Ponto, né? Quando, por exemplo, a nova geração entrou, isso foi a Andresa que me falou, cara, eu... Eu não queria ser Xuxa, eu queria ser Paquita, porque era uma coisa mais próxima, né? E eu era fã de Paquita. Aí eu falei assim, gente, que massa. Ah, que legal. A Andresa é muito fã de Paquita, gente. Mas a tua geração, se ela começou sem conhecer, ela saiu muito conhecida com os discos, né? Que vocês ganharam. Foi um boom, né? Eu acho que a geração da Paquita, ela foi um boom. Eu cheguei a fazer o filme Lua de Cristal, o Sonho de Verão. Teve aquele disco do É Tão Bom, que foi um boom grande. Então, sim. A gente... Vocês ganharam muito dinheiro, pode dizer, naquela época, né? É. Amiga, acho que sim, né? Eu não tinha muita noção, mas os meus pais foram muito incríveis, os meus pais guardaram. É interessante. O pagamento que eu moro hoje, eu comprei, com o dinheiro que eu fui para a Quita. É... Sim. Como os teus pais fizeram. Poxa. É, meus pais não gastavam o meu dinheiro, não. Meus pais guardavam o meu dinheiro todo. muito legal, assim. Mas, na época, eu não tinha essa noção de dinheiro. Se os meus pais não tivessem sido legais, eu não tinha, entendeu? E o meu pai, ele era muito... Eu me lembro que, assim, lá em casa, só tinha ar-condicionado no quarto dos meus pais. E aí, uma vez, eu cheguei em casa e falei, eu quero comprar um ar-condicionado para o meu quarto. Aí, meu pai falou assim, não. Aí, eu falei, não, mas eu tenho dinheiro, eu trabalho, eu vou comprar um ar-condicionado para o meu quarto. Aí, meu pai falou, de jeito nenhum, quem vai pagar a conta do seu ar-condicionado sou eu. E você só vai ter ar-condicionado do seu quarto se eu também comprar para o seu irmão, para a sua irmã. E eu não quero quatro ar-condicionados sendo ligados nessa casa todos os dias para pagar a conta. Ótimo. Então, por mais que eu ganhasse, eu não tinha nem noção. Porque... Ele te mantinha... O meu pai... É. Nunca deixou faltar algo. Eu podia chegar a hora que fosse. Eu já tive situação da minha coordenadora ficar com pena de mim e eu ir dormir na sala da coordenadora. Eu estava com sono. Que não era sempre, claro, gente. Sim, sim. Mas vocês trabalhavam muito. Vocês pesavam, né? Mas era uma pegada às vezes puxada, né? E... Mas a minha mãe não me dava refresco, cara. Minha mãe... O amor é tua mãe. Cara... Mas isso tudo, Tati, para você, assim... Hoje, tudo isso da disciplina, tudo isso até dos teus pais, a disciplina toda da época, né? De Marlene. Tudo, eu acho que... Isso daí tudo para você valeu, né? Isso tudo foi soma, né? Tudo. Claro. Óbvio. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Eu penso demais no meu trabalho. Eu sou uma pessoa organizada. Eu não tenho dia. Eu não tenho hora. Não tem frescura comigo. Eu passo cafezinho. Eu limpo privada. E vamos embora, entendeu? Pega a van com a gente. Lembra? Eu faço isso. Não, isso não é comigo. Não tenho isso. Eu não tenho essas frescuras, não. Nunca tive. Eu acho que vem muito dessa disciplina, né? Desse valor ao trabalho. Sim, sim. Exatamente. De dar valor. Não era só no show da Xuxa, não. Aí eu preciso fazer um... Agradecer os meus pais. Porque o meu pai, apesar da gente sempre ter tido uma condição boa, né? Eu sempre morava no Lebló. Eu tinha sítio. Os meus pais sempre tiveram uma condição financeira super legal. Eu tinha tudo o que eu queria. Fazia academia. Fazia cursos. Nunca tive, assim, um limite pra estudo, pras coisas básicas. Mas o meu pai era uma pessoa muito responsável com dinheiro, com trabalho comigo. Sempre foi um cara, assim... Muito legal. Isso é muito bacana. Olha só. O seu Guilherme Samoro tá dizendo que quando acabar a pandemia, né? A gente vai vacina. A gente tem que fazer um karaokê com você pra cantar pra gente, né? Essa é boa. Ele vai ter que vir para o Rio na festa da sala. Entendeu? Olha só. Só tomando umas boas taças de vinho. Garota, isso que eu queria te perguntar. Tati, para. Tati, você é a que mais cantava lá. Não, mas é... Mas eu... Então, mas é... Teus irmãos cantam, a gente sabe. Você tem uma veia. Muito. Muita peça, né? Pô. Irmão compõe e canta aqui. Pois é, mas amiga, a minha questão é uma questão realmente de não curtir esse... Eu vou. O Gui, eu vou. Eu vou pro Rio. Ah, uma coisa que eu queria até aproveitar pra falar aqui, porque eu nunca falo, né? Não tenho live, não tenho essas coisas. É que, às vezes, quando eu tô trabalhando, a gente faz show, eu tô com a Xuxa em alguns lugares, tem muita gente que é fã das paquitas e me reconhece, pede pra eu tirar foto. E eu sempre que dá, eu tiro. Mas, às vezes, eu tô trabalhando. E aí, é difícil pra mim, porque eu também não posso abandonar. Eu tô no meio de uma coletiva de imprensa. Eu tô dentro da minha atuação, da minha área de atuação. Eu tô liderando o meu trabalho, né? Então, eu não posso largar tudo e tirar uma foto. Por mais carinho, por mais vontade que eu tenha. Às vezes, eu vejo alguém fazendo... Ah, ela veio aqui pra um show, eu pedi pra eu tirar foto. Ela nem tirou foto comigo. Eu tiro sempre. Eu tiro sempre. Eu tenho o maior carinho. Eu tenho a maior gratidão. Se eu não... Se não deu em algum momento, é porque eu não posso largar o meu trabalho pra... Ali, a artista não sou eu, gente. A artista é a Xuxa. Eu não sou mais artista faz muito tempo. Eu tiro foto por carinho, né? Sabe que eu fui dar uma pesquisada agora pra nossa live, né? Deuvi um vídeo que tem teu na Fátima Bernardes, né? Você lembra? Tava lá você com a Xuxa, lá no encontro. Daí, quando ela começou a falar com você, a primeira coisa que você disse assim... Ufa! Não gosto de estar aqui. Aí, só vi a cara da Xuxa assim... Tipo, que louca! Ah, porque a Xuxa adora aparecer. Ela mesmo fala, né? Quando ela era pequena, ela adorava aparecer. A gente tem personalidades diferentes, amigo. Não, Tati, mas e esse lance de cantar? Você gostava? Você curtia? Porque tá todo mundo aí. Todo mundo pedindo a lua, né? Todo mundo. Era uma voz linda. Isso aqui é a live de comunicação ou não é, gente? Tá, a comunicação foi até uns 45 minutos. 40 minutos a cantar, é que se comunicaram. Não, isso... Não, mas eu não tô pedindo... Tá louca, eu vou te pedir pra cantar com você. Nunca mais vai me mandar o livro. Deixa... Ah, calma. Não, mas você curtia. Vai ficar aqui comigo, nunca mais. Nunca mais. Mas você curtia? É algo... Foi legal, assim? Foi se ver cantora ali? Ou era uma brincadeira? Na época que eu era pra aqui... Ah, eu cheguei até a querer ser cantora, né? Na época que eu saí do programa, eu cheguei até a querer ter um disco. Eu cheguei até a gravar algumas coisas no estúdio do Lincoln Olivetti, que era o maior arranjador que a gente tinha. Caramba! Mas não rolou porque não tinha que rolar, gente. Não rolou porque não é a minha praia, entendeu? Eu adoro cantar. Adoro cantar no chuveiro. Eu gosto de cantar em casa, com os amigos, entendeu? Mas não é uma coisa que eu tenha, assim, pra... Porque o artista, junto com ele, vem as outras coisas, né? Não é só o cantar. Cantar, você canta em qualquer lugar. Tem todas as outras questões. De aparecer, de liberdade, né? Tem que ter um... Pra você ser artista, você tem que curtir um pouco essa privação, né? Que você tem. Sim, sim, sim. Então, isso é uma coisa que eu não topo muito, não. Eu gosto da minha privacidade. Eu faço questão dela, entendeu? É uma coisa difícil também. Era difícil já, na época. Ah, mas foi linda. E é legal que quem viu, viu. Que tem no YouTube gravado. É lindo. E é o que você falou, né, Tati? A gente faz a nossa história, né? E tão bom quem tem, né? É. A tua, cara. É o que eu te falei. Quando a gente marcou essa live, eu falei... Você tem uma história... Você tem uma história de sucesso. Um caminho de vitória, assim, né? Desse teu lado profissional. Que é incrível. Eu te falei. A gente... Não é porque a gente tá tecendo, né? Dizendo, ah, porque tu é minha amiga. Eu sempre te disse isso. E você também já falou isso pra mim. E eu quero falar aqui publicamente. Você tem uma história linda. O próximo livro do Gui também pode ser Tatiana Maranhão. Ai, é isso. Maravilhoso. Ele tá aí, né? Ele tá aí.